Papai, ai meu Deus, que vergonha Eu queria cantar uma música, mas antes eu queria falar uma coisa para o Senhor Nesse dia, como todos os outros dias da minha vida, eu sou muito grata a Deus por sua vida Porque você é um exemplo para mim, de verdade Um exemplo E eu tenho aprendido muito com você Entre muitas qualidades que você tem, existem duas que eu gosto muito A primeira é que você sempre valoriza a gente Não valor financeiro, apenas mais emocional e espiritual E isso me faz querer valorizar o Senhor Valorizar minha família e valorizar as pessoas que eu vivo Com quem eu vivo E a outra característica que eu gosto muito é que você quer sempre mudar para melhor E eu queria muito ser assim porque eu sou muito falha Com vocês, às vezes com as pessoas E eu queria muito ser uma pessoa melhor também E eu te amo muito, muito mesmo E o lugar que eu mais gosto de ficar nesse mundo é a minha casa Que é Porque eu chego lá e tenho vocês É o melhor lugar que eu tenho Eu vou cantar Pai Você me ensinou amar a Deus Pai Você me ensinou amar o que Ele ama E a não ter Nenhuma outra ambição na vida A não ser Cumprir a vocação que Ele nos entregou De sermos servos De sermos santos De sermos simples Sempre verazes De sermos mansos E perdoadores De sermos livres E sempre valentes Com um puro coração 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 Pai Você me ensinou Amar a Deus Meu Pai Você me ensinou Amar o que Ele ama E a não ter Nenhuma outra ambição na vida A não ser A não ser Cumprir a vocação Que Ele nos entregou De sermos servos De sermos santos De sermos simples E perdoadores Sempre verazes De sermos mansos E perdoadores De sermos livres De sermos livres Com um puro coração Com um puro coração Com um puro coração Pai Você me ensinou a amar a Deus Foi uma gratidão mesmo Primeira vez que eu tenho colocado você como uma iluminha na minha vida Parece uma filha maravilhosa que me deu E agradecer a você tudo o que você tem feito, tudo o que você tem na minha vida E para tentar afalar o que eu sinto, que eu senti um poema Não me põe a lembrança, será que você goste? Disse o seguinte Parabéns, lembro do amor que você tem comigo Lembro, antes que estivesse em mim, que a história dessa vida chegue ao fim Enquanto ouço a sua voz e o seu amanhã E aqui, a vida dela são os novos corações Lembro de todas e tantas noites que te chamei Às vezes do medo, do fé e do louco Com o qual o diabo, ainda mesmo que eu não disseram para mim Lembro das notas, caras de mentes e de conselhos Mas também dos elogios, do amor e do opressão As palavras são sempre doces, mas não são as mais Fala só dos gestos e do amor, a ação Lembro e lembro muito das humanidades Seu caráter é tão firme como objetivo E mostrando importante verdade Grandes são aqueles que conhecem seus erros E ainda maiores, os que por eles estão defendendo Lembro que a gente não contém a cor do passado Mas contém ao seu lado Vive as que são e as que até serão Lembranças Então, Pai, desejo-me feliz dos pais Amém, gostei dos pais E amém, gostei dos pais E amém, gostei dos pais E eu amo você Com muita saudade Beijo Aplausos 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 Aplausos